E aí, população, tá um cheiro, pode crer, Michael Preston, diretamente de Beverly Hills. É não, velho, o nego tá aqui diretamente, né, Fortaleza Beach, do Reggae Club, né, velho, reggae do El Gera. E o nego tá aqui, né, com a agência reggae, pra gente ver aí, né, como é que vai ser o reggae aí, se não for o Gera, né, o nego tá em doze. E o pivete, o nego tá aqui de rolê aqui no Reggae Club, diretamente de Beverly Hills. E aí, só os pivete considerados por mais rocheira, aí, né, o nego quer saber aqui qual é o reggae que mais gera, se é o reggae do passinho ou o reggae a doze. Esse aqui, ele viu que tava sozinho no A2, aí foi pro... E aí, pivete, né, quer saber aqui, né, qual é o dia que mais gera aqui no reggae clube aqui? E aí, pivete, né, quer saber aqui, né, qual é o nome do DJ que mais quebra aqui na casa aqui, o DJ. Pode crer, pode crer. E aí, pivete, o recado que tu tinha dado pra dar assim, pra negar, é que tá nosso quando em casa aí, que não vê o reggae hoje. Pode crer, e se fosse pra escolher assim, a banda aqui do Ceará, uma banda rochedo de reggae, qual é a banda mais rochedo? A banda do Leida. A banda do Leida que representa. A banda do Leida que representa. A banda do Leida que representa, naovaro qualquer coisa. Se não for, nem pega, viu. Ó, pivete. Aí, tamo com o pivete aí, que é moral, nasceu no rap aí, tá curtindo o reggae aí, que é o Scooby. Manda alô pra galera que tá em casa aí, Scooby. Alô pra todo mundo, muita paz, muita luz, agência reggae, tá chegando por tudo, papai. Tamo chegando, banca ama, ama. Aí descobriu o nego que se interagei tu, né, porque o nego já viu umas reisada aí, aí viu tu fazendo uns freestyles lá em cima do palco, conta aí como é que é o bagulho aí, doido. Isso daqui é um pouco de freestyles, quando vários querem me ver cair, eu vou batendo igual Mohamed Ali, eu vou pensando, vou multiplicando meus bens espirituais, os meus bens mentais eu tenho. Tô até mentalizando a nossa seguida, a nossa vivência, se nós estamos aqui com certeza não é por aparência. Chipvet, o nego deu valor aí teu som, o personagem é mais compreendido, mas meu nome é Talmão, tá enterrado meu compadre, que eu mando aqui na improvisada. Nós estamos aqui no reggae, manjo dessas paradas, tá ligado meu irmão, eu mando os improvisos. Tá ligado meu, compadre, sou cabra homem, eu não vi isso. E aí meu irmão, tá ligado, mando aqui um alô com meus irmãos, meu compadre, um salve aqui pra toda a nação. É nóis mesmo. É nóis mesmo. E aí fala aí das batalhas, das cenas do rap também, é, Pivete, como é que é aí? Ó, fala sobre as batalhas. Rola batalha toda semana, eu vou tentar citar uma das... Não vou citar todas, mas vou citar uma de cada semana. Segunda-feira, na Praça do Norte Shopping, terça-feira, no Cuca do Modubi, quarta-feira, atrás do ginásio da Parangaba, quinta-feira. E atrás da Praça do Santa Cecília, sexta-feira, na Praça do Diogo, lá do José Walter, sábado. Municil no Pantanal, batalha na... E aí, população, vou mandando o papo reto pra vocês. Pra vocês que não conhecem, esse aqui é o Anselmo. É, Pivete, deu valor aí. Mãe do... Mãe do... Mãe do... Mãe do... Nego se inspirou no Pivete aí, que tava saindo os tapas aí na rima aí, ó, o nego deu valor, ó, Pivete. Chegou. Nego tava doido, é que era que não pegasse, ó, ô, é, meu Pivete. Regue é só paz, Pivete, tá enterrado, né? E aí, Pivete, manda aí, imagina, um pouco de um valor aí pra negar daí, como é que é esses tal de agência regue aí, o que é que é, como é que é, manda um salve aí. E aí, que eu prezo, né, meu chapa, satisfação aí, viu, desenvolver essa parceria com você, moleque estourado. Noi, né, velho, tá ligado? Ô, povo. Que bem novinho. Olha, olha, é uma cara. E é uma satisfação, mano. A agência regue aí, nos trabalham no mercado da música, há cinco anos já, e alguns sucessos, como Cabeça de Gelo também, vem dentro do nosso portfólio. Nigga, é cabeça de gelo. E aí, meu, isso aí é um passo, Pivete, isso aí. Com certeza, mano. E, cara, a gente ama o regue music, né? Então, a gente tá vivendo uma forma de oportunizar as pessoas. O mercado do regue, ele é muito carente. E é um mercado muito promissor e comercial. O cara que anda no regue, gente, Raí, com prezo, o cara que anda no regue, ele come, ele come, ele come, ele come. E qual é que é o nome do regue aqui no Ceará aqui, ultimamente, o nome do regue? O cara que vem se destacando aí, na cena do regue aí. Cara, nós estamos produzindo um Mariano, lá de Canoa Quebrada. É um argentino, é um argentino, brasileiro já radicado em Canoa, e que vem aí com a produção da agência Rádio Doideira. Pode crer, salve aí, Mariano, é nóis mesmo, viu? Cola aí, que é nóis, parceiro. Toma, mano. E aí, galera, nós somos por instante da Bolívia, o carinha que ainda prega o Mariano, presta o Jardim do Rio de Janeiro. Mais tanta agência Jardim do Rio de Janeiro. Queria agradecer hoje a Lucas Moreira pelo convite, e o Mariano, presta o Jardim do Rio de Janeiro. E o Jardim do Rio de Janeiro, este domingo, está aqui no Regue Clube, a gente está às 15 horas. E aí, beleza, galera? A agência Regue aqui na cobertura, a gente tá um momento do Jardim do Rio de Janeiro. É o Jardim do Rio de Janeiro, é o Jardim do Rio de Janeiro. O Jardim do Rio de Janeiro, é o Jardim do Rio de Janeiro, é o Jardim do Rio de Janeiro. A gente tá bem junto, aqui com o Jardim do Rio de Janeiro, e a gente já tá no interior do Jardim do Rio de Janeiro, a gente chega junto aqui. Então, eu agradecer ao Tau, que trabalha ali lá no canal dele no YouTube, e também lá no canal da agência Regue no YouTube, que é muito importante formar a essência da mídia alternativa, que tá chegando junto, onde a mídia tradicional não chega. Já está fazendo acontecer, na verdade. E aí 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 E aí